Galera, 3 horas da tarde, pensa no sol, quente, tentando mortandela, tentando mortandela, que é o sistema que a gente tem costume de pescar aqui, tentando, tentando, entrou um peixe, correu por meio, brigou lá uns 10 minutos, 15, conseguiu chegar aqui agora pela primeira vez, tá verde, esse que é um verdão né Matheus, provavelmente, evidentemente um verdão aí, já de respeito, ele tá aqui, brigando, chegou aqui agora pela primeira vez, e eu tô com a carretilha fechada, e ele tá brigando, não tem moleza não, peguei aqui ó, 5 metros da margem, arremesso muito curto, eles comem muito aqui próximo aqui, e consegui acertar um bom aí, eu não sei, com os peixes por meio lá na sema, tem uns 20 quilos né Matheus, aqui é mais hein, vai ser nessa faixa aí, deixa eu passar o passaguai porque os cara não vai deixar, tá aqui ó, o pezinho já tá moiadinho, tá de boa, outro verde, 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 E aí galera ó, brigou, igual gente grande, mais um verdão aí, do lago verde, Olha aqui A largura desse moleque Olha o caixão dele Aí gosta de mortadela Ele tá doido É isso aí Mais um verdão pra nós E agora a água Que o sol tá quieto Uhul Uhul Um palmo mais